E uma comissão que discute a revitalização da Ribeira visitou o bairro hoje pela manhã? Uma comissão formada por parlamentares da Câmara Municipal de Natal, secretarias municipais da Prefeitura e pessoas da sociedade civil visitou o bairro da Ribeira nesta terça-feira para discutir a revitalização da região. Percebi que a Ribeira estava muito desgastada e aí eu imaginei, se eu consigo restaurar as fotos antigas, que tal restaurar as fotos atuais? E aí foi quando surgiu essa ideia de restaurar prédios de forma digital. Minha expectativa primeira era que agradasse as pessoas. E aí essa movimentação veio a partir de Michele, Lordão, que conseguiu juntar o pessoal. E hoje, agora, a gente está encabeçando essa comissão que está tentando fazer essas ações tornarem ações reais. A visita teve como objetivo avaliar quais medidas podem ser tomadas de forma imediata em relação à limpeza, iluminação, segurança, trânsito e transporte público, além da infraestrutura do bairro. Isso já vai abrir uma perspectiva positiva para quem queira fazer investimentos no momento e a alteração na legislação urbanística local, fazendo com que haja uma excepcionalidade para questões como, por exemplo, vagas de estacionamento, acessibilidade, plataformas, rampas. E, consequentemente, o que se pretende é manter o patrimônio histórico, manter as características originais e históricas do bairro, mas, ao mesmo tempo, dar funcionalidade, proporcionar segurança jurídica para quem quer fazer investimentos aqui. A comissão foi montada depois de uma audiência sobre o bairro da Ribeira, onde foi discutida a necessidade de desenvolvimento econômico, social e turístico do local. É muito importante a participação do poder público, organização civil, setor produtivo e os órgãos de controle, porque a Ribeira é, quer queira, quer não, o coração da história de nossa cidade. O sítio histórico natal se concentra aqui, então revitalizar a Ribeira é fomentar o turismo, é fomentar o trabalho, é gerar renda, é gerar trabalho.